Fala aí pessoal, belezinha? Game Master aqui, trazendo um jogo um pouco diferente do que tava no canal, eu tô fazendo uma série de Tera, né, tô upando de leveling de Tera, mas também tô jogando The Elder Scrolls Online, tá? E eu vou falar um pouco das minhas primeiras impressões, eu fiz dois personagens, um pra mim jogar sozinho e um pra jogar com meu amigo Bruno, que eu comprei o jogo pra jogar com ele, e, bom, deixa eu dar um play aqui enquanto eu falo sobre o jogo. O que eu acho sobre o jogo? Cara, primeiro que eu ainda não entendi muito bem como é que funciona, isso aqui é primeiras impressões, então, as minhas impressões baseadas no que eu acho sobre o que eu vi até agora, tá? Não tô me baseando em veracidade, não tô me baseando no que realmente é o jogo, não tô baseando no que eu vejo do que eu tô jogando nos primeiros momentos meu de gameplay, tô aí com umas 20 horas já, e, bom, O que eu achei do jogo? Tipo, primeiro eu não entendi como é que funcionam as facções do jogo, por exemplo, meu amigo é um Warc, ele não é da mesma facção que eu, e eu sou um Woodwelf, o Elf da Floresta. E por algum motivo a gente consegue fazer PT e fazer quest junto, então, eu não entendi muito bem o que a facção desse jogo quer dizer, acho que é mais uma aliança, mas é meio estranho isso, poderia ser facção, que seria muito mais legal. Se eu consigo fazer PT com ele, então, provavelmente, não tem como gankar personagens de level baixo, por exemplo, não posso ir com meu level 12 lá, tentar matar um Warc level 12 upando, creio eu que isso não possa acontecer no jogo, isso já não faz sentido nenhum pra criar três facções diferentes, sabe? A parte mais legal de você criar facções é ter PVP level baixo, você ter que foder o cara enquanto ele upa, matar ele, etc, né? A ver se eu consigo... Hum, tá, então, nossa, entrei não serve, mas beleza, vai dar pra, é, vai dar pra explicar um pouquinho aqui algumas coisas do jogo, é, enfim, tem bastante coisa aqui no jogo que, é, que me desagradou, tá? Ah, vou dizer, qual que é o ponto positivo demais nesse jogo, demais, 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 o jogo é muito bonito, tá? Ele é muito, não em questões gráficas, ele não tem, tipo, texturas fantásticas, sabe? Ele não é, ele não tem um gráfico nível Black Desert, tá? Mas ele é bonito, ele é imersivo, sabe? Ah, você consegue ter vontade de explorar o jogo demais, sabe? Tipo, tô aqui, vi um lugar novo, eu quero ir lá explorar, eu quero ver o que que tá acontecendo lá, entendeu? Vamos fazer uma PT, bora juntar os amigos, bora limpar o inventário e descobrir o que que tem lá, sabe? Isso, eu acho que nenhum outro jogo me passou, essa vontade de exploração gigantesca, eu já tô com 20 horas, tô level 8, é, acho que 10, 12, sei lá, acho que é 12, né? É, porque eu só fiquei andando, fiquei roubando, fiquei explorando, sabe? Eu não tô com vontade de chegar no endgame, eu tô com vontade de ler as histórias, ler NPC, sentir o jogo, sabe? Explorar um, realmente um RPG, né? Um role and play game. Então, isso, pra mim, foi a coisa que eu mais gostei, tá? Mas, o que que eu vejo de desvantagem no jogo? Que eu acho que eles poderiam melhorar facilmente, porque o jogo deve ganhar muita gente, que eu vi que tem muita gente jogando o jogo. Então, eles não tão com nenhum problema nisso, e o jogo já tem vários anos de lançamento, né? Eu sei que eu tô jogando atrasado, fazendo vídeo atrasado, mas, porque eu tô, é o, é jogo pago, né? Nem sempre dá pra, olha que bonito, cara. E, nem sempre dá pra jogar, né? Enfim, a maior desvantagem que eu achei aqui, foi o seguinte, as habilidades, elas são muito mal feitas, tá? Eu tô jogando um jogo no máximo, e as habilidades continuam muito ruim. Tipo, o efeito, sabe? O efeito de partícula das habilidades, a animação das habilidades, a animação do personagem em si é muito ruim. Tá? Falando nisso, eu até vi um vídeo de um cara, opa, meti o microfone aqui, foi mal. Eu até vi um vídeo de um cara falando, pra mexer nas opções lá, que tem um jeito de melhorar um pouquinho a animação do personagem. Mas, mesmo assim, o jogo, deixa eu ver se eu lembro aqui onde é que é. Vamos dar uma olhadinha aqui. Lembrando que tem uma tradução feita por brasileiros, né? Que jogam o jogo. Então, ó lá. É claro que, eu acho que não deve ter nem 5% do jogo aqui, porque esse jogo tem muitas falas, já que é um Elder Scrolls, sempre tem muito texto no jogo, né? Pra você poder... Tô com 303 de ping. Esse é um outro problema do jogo. O ping do jogo é absurdo de alto, cara. Ridiculamente alto, esse ping desse jogo aqui. Tipo, ele... Aqui, ó. Cinemática em Versa de Paz. Sim, tá? Deixa eu ver se só ficou salvo. Acho que sim, né? Cadê? É verdade. Beleza. Então, tipo assim... As habilidades, cara, elas são muito trabalhadas. E isso não te anima, sabe? Eu gostei do sistema, sim, de... De você poder montar a sua build aqui, muito louca, tá ligado? A fazer o que você tiver ideia, porque tem... A classe que você vai selecionar tem 3 subclasses, mas aí você tem as skills de... De arma, que pode ser, por exemplo, empunhadora dupla, o arco que é o que eu tô fazendo. Você tem armadura também pra você pegar... Você tem um mundo, né? Que você pode, sei lá, virar um vampiro também. Sei lá, dino, igual eu tô sendo aqui, tá? Tem as guildas de mago, de assassino, de... Saca? Cara, a racial, né? Que também dá bastante coisa. E... Meu, isso aqui é muito bacana, isso é muito legal. Mas eu acho que o ponto positivo do jogo é a exploração. Acho que eles deveriam trabalhar nas skills. Acho que o PVP deveria ser diferente. Deixa eu vender aqui as coisas que eu... Que eu roubei antes que o server caia, porque eu tô bem pesadão aqui. Eu já tava com quase 10k de ouro, né? Comecei agora, mas como eu tô roubando, então o ouro não tá sendo um problema pra mim no começo do jogo. Mas eu acabei expandindo o inventário, né? Já minha Lá de Nard sumiu bastante ali. E... Então não tá sendo um problema pra mim o dinheiro aqui no começo. Claro que eu não tô ruxando, né? Isso aqui não é muito dinheiro. Mas... É... Pro começo do jogo tá muito bacana. Então, aqui eu... Quando eu venho aqui vender os itens, né? Se não me engano, todo dia, meia-noite, reseta a venda de itens roubados. Tá. Eu gosto de jogar o jogo em primeira pessoa, a não ser no PVP. Eu fiz uns PVPzinhos já pra mim ter uma ideia. Achei muito legal. Pelo menos o que eu joguei achei muito balanceado, né? Que é o Battleground. Não sei muito bem como que funciona lá dentro, mas eu achei balanceado. E eu vou deixar esse grupo no vídeo do Elder Scrolls, se vocês puderem responder alguma das minhas perguntas aqui. Que é o seguinte. Eu vi que tem vídeos de como resetar habilidades. Queria saber se ainda tem. E se alguém pudesse me explicar como é que funciona a facção, se realmente... O que é esse gankar que eu digo, né? Se encarregar, eu vou explicar pra vocês. Os loads do jogo, eles não são tão demorados, tá? Eu tô fazendo mais coisa aqui no background do game. Então, por isso que ele tá em esses loads. Um pouquinho demorado. Por exemplo, o gankar que eu digo é... Por exemplo, eu saí daqui, que é a zona de conforto da minha classe. Sei lá. Vim aqui. Opa. Vim aqui, por exemplo. Sabe? E aqui, eu poder gankar uma outra classe. Uma outra raça, na verdade. Desculpa. Uma outra raça que é de outra facção. Mas eu acho que isso não é possível, sabe? Eu acho que isso não é possível. E... Cara, infelizmente, isso é meio... Se for realmente assim, infelizmente, isso é meio chato, sabe? Porque... Quando eu comprei o jogo, uma das coisas que eu mais imaginei era eu saindo pra gankar o pessoal upando, sabe? Que... É... É muito massa isso pra mim, sabe? Tipo, foder a vida do cara da outra facção. Tipo, você tem que botar ódio nos outros caras. Senão, pra que facção, velho? Tirava tudo aí, fazia um bem bolado e colocava PVP level 65. Quer dizer, level 50 só, que acho que é o máximo do jogo, né? Oh, que legal esse cara, velho. Oh, que legal a roupinha dele, samurai. É NPC, tá ligado? Mas é bem legal. Ah... Oh, caramba. Então, aqui eu faço bastante dinheiro roubando, né? Que eu tô fazendo assim, porque... É um dos it's que eu achei mais legal no jogo de fazer dinheiro até então. É... Que eu não conheço muito isso ainda, tô começando a entender crafting ainda. Então... É... Mas vocês vão ter uma ideia... É... Vocês já jogaram o jogo, provavelmente, né? Pra quem é do grupo aí de Theodorus Coast, com certeza tá entendendo o que eu tô falando. Mas eu digo assim... É... Nos outros RPGs não tem como você roubar e fazer dinheiro igual... Puta merda, não era o que que era pra mim, não. Igual... Igual aqui. Saca? Então... Eu tô achando muito massa esse negócio de roubar. É... Você dá pickpocket. Eu achei que daria pra... Pra mim... Entrar na Brotherhood sem comprar DLC. Tem muita DLC no jogo. Isso também foi uma decepção pra mim. Porque esse negócio de muita DLC... É... É... Sabe... Não... Esperar esse cara passar que ele vai passar por aqui. Ele vai ali nas armas que eu vou daqui a pouco também. Então... É... Esse negócio de DLC no jogo me decepcionou bastante. Por que me decepcionou? Eu digo isso pela seguinte forma... Eu vou ter que comprar... Gastar dinheiro... Pra jogar... Com... Com... Com uma... Pra mim fazer parte de uma guild. Correto? Uma guild dos ladrões... A guild dos assassinos, né? Que é a Brotherhood. E... Meu... E isso me... Me deixou muito... Muito triste, sabe? Aqui você tem que ficar... Tomar cuidado, né? Pra não... Intermediário. Tá. Deixa eu ver se eu consigo... Opa... Opa... Pra me pegar no pulo. Tinha que... Tinha que esperar daquele cara... Aquele cara... É... Ter passado. Porque ele vem... Ele fica aqui, né? Quando ele chegasse aqui, eu deveria ter vindo. Fiz errado. Agora espero que o guarda não venha em mim. Oh... Tá, então. Quando acontece isso é o seguinte. Você pode pagar tudo o que você deve. Ou correr. Que é o que eu faço. Alô, otário! Mas aí aumenta a multa. Aqui... Aqui em cima tem um sistema de... Hum... Será que ele vai ficar bugado? Às vezes ele... Watch! Watch! Isso aqui não era pra acontecer. Mas beleza. Eles não podem atravessar as portas. Tá. O que é isso, cara? O cara tá vindo comigo, mano. What the fuck? Todo bugado. Tá. Uf. Uf. Então... É... Aí isso daqui vai aumentando a minha multa. No lado direito ali vocês vão ver que tem a parte vermelha. Que é tipo... Como os guardas vão reagir perante a mim, né? Pelo que eu entendi. E a parte branca é o valor da minha multa, né? É... É... E isso vai diminuindo com o tempo, tá? Acho que a cada 3 minutos diminui 3. Você pode pagar isso aqui na... Na... Na guild dos ladrões, né? Você pode ir lá e tal. Mas... É... Digamos que... Tipo, você não pode deixar muito alto. Senão o que você rouba não vale a pena, tá? Vamos ver se eu consigo... Roubar aqui. Eu não entendi como é que às vezes fica 60. Às vezes fica 40. Como que aumenta a chance, sabe? Ah, ele vai sentar aqui, filha da puta. Agora ele ficou em alerta, porque ele já me viu, né? Filha da puta. Pitch Pocket é um... É um jeito que dá muito dinheiro também. É... Bom, mas isso aqui era pra deixar minhas primeiras impressões. Eu acho que se eles pegassem as classes uma por uma... E fossem... Dando um remaster nas skills, sabe? Fossem melhorando elas. Eu acho que ia ficar bem melhor. Porque, velho... Se você pega uma skill nova, Tu gasta seus pontos numa skill e tu não vê... É... Tu não fica animado, tá ligado? Pra... Pra... Droga. Tu não fica animado pra... Pra... Pra skill, saca? Caralho, o cara me ensinou muito rápido, filha. Eu quero... Eu quero entrar nessa porta, mas eu não... Você não pode tomar dano, tá ligado? Então... Eu queria vir aqui, ó. Ué? Ué? Então tá bom, né? Ah... Eu vou ficar por aqui, Não é um servidor que tá? Porque aqui em cima tem um baú, Que dá... Coisas bem alta. Por que que eu roubo... Ferramentas? Eu roubo ferramentas pra poder desmanchar elas. E... Desmanchando elas, eu pego o recurso, Pra na hora que eu for começar a mexer com o craft, Pra eu entender melhor isso sobre o jogo, né? Eu acho que não é algo muito recomendado. Mas eu... Isso aqui é um Skyrim, né, velho? Não tem segredo muito do jogo, não. Não acho que é um jogo bem fácil de se jogar. Provavelmente deve estar fazendo coisa errada. Né? Obviamente, normal fazer coisa errada no jogo. Mas... Aqui eu não vou conseguir me esconder dela, né? Não. Ah... Pretendo virar vampira. Eu tenho minha build feita já. Peguei alguns pontos errados, tá? Mas eu acho que dá pra resetar. Então não tem problema. Deixa eu ver se aqui eu não vou ficar. A gente rouba aqui. Tá nice. Aqui eu tenho que esperar ela ficar ali, ó. Ela vai pra lá. E eu consigo roubar. Aqui, essa parte aqui é bem difícil de roubar. Não peguei ainda a posição que eu devo ficar pra... Pra roubar aqui. Ah... Eu acho que eu tenho que pegar mais pontos com a minha passiva racial e tal. Que eu consigo ficar... Diminuir a distância que o pessoal me vê, sabe? Mas então é isso. Era só pra deixar as primeiras impressões que eu acho do jogo. Nada... Nada muito de gameplay. Nada muito específico. Mas... Cara, eu acho que esse jogo tinha que fazer aquele rem... Opa, nice. Aquele remaster que eu comentei com vocês. De classe. Cara, pegar as skills assim. Dar uma... Deixar elas bem mais bonitas. Melhorar as partículas. Animações do personagem. E... Eu acho que ia ficar muito legal. Mas eu acho que... Não sei se muita gente que gosta do jogo talvez vai discordar de mim. Mas eu achei elas bem fracas, sabe? Cara... Isso me incomoda porque, tipo, mano... Tu tá... Tu vai lá. Pega uma ultimate. A ultimate não faz nada. Você, tipo... Não vê animação. Não vê nada. E eu achei muito, muito, muito ruim mesmo. Mas beleza. Um vídeo curto. Só pra deixar o que eu tô achando do jogo. Depois eu vou trazendo mais... Mais o que eu tô acimentando do jogo. Se realmente vale a pena você comprar. Até agora eu acho que a parte pior do jogo é porque ele não tem tradução realmente da própria empresa, né? E já tem muito tempo que tem o jogo. Então nunca vai sair, né? Enfim. É... Bom, olha lá. Agora eu falei que eu tô notório porque eu diminuí a barrinha ali. Tá? Igual eu falei pra vocês. Mas é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui. O vídeo curto. O vídeo vai ficar por aqui.